E aí pessoal, beleza? Eu sou o Maicon do Jogando Muito, trazendo mais um vídeo de Sítios Skylines para vocês hoje no canal, aí iniciando o vídeo já com a imagem do Cristo Redentor, abençoando aí a nossa cidade de braços abertos para vocês aí, nossos inscritos, e beleza, é isso aí, olha que amanhecer lindo e maravilhoso, cara, os navios passando lá no fundo, vindo trazer cargas para a nossa cidade e turistas. E olha que vista bonita temos aqui dessa área, aqui, né? E beleza, vamos lá, vamos dando sequência à nossa série e chega de admirar a paisagem, apesar de que tem muitas paisagens bonitas para se admirar aqui nessa cidade, quantas paisagens bonitas, temos muitas, né? Inclusive o pessoal que é novo no canal nunca viu essa área porque faz um pouco que eu não mostro, né? Nunca viu essa área aqui, ó, essa área bem bonita também, né? Um dia, um dia eu quero marcar uma live com vocês, assim que eu tiver o tempo para fazer, né? Eu sei que eu já prometi um tempo para fazer a live, mas assim que me sobrar um tempo por causa do meu trabalho, eu vou fazer uma live com vocês para mostrar todas as áreas aí da cidade, para fazer as coisas junto com vocês, tá bom? O que vocês acham? Tá bom? Galera nova aí do canal também, o que vocês acham, hein? Beleza, vamos dar uma olhada aqui, rapidinho. Opa, perdemos uma partida, como assim, cara? Nosso time perdeu uma partida. Quanto que eu já ganhei aí com isso aqui? Já ganhei 1 milhão e 200 mil aí nos últimos jogos aí, hein? Tá carinho o ingresso, tá 40 reais. Visitantes, 340. Tá rolando um jogo, não. Dia 17 do 12. De 2050, tá começando a encher. Tá começando a encher. Vamos ver se rola. Vamos ver se rola. Já já a gente já volta aqui. É dia 17 do 12. Vou ficar esperto para tentar ver quantos torcedores vão ter. Será que tá aumentando o tráfego aqui? Eu nunca vi se tá aumentando o tráfego quando se aproxima da época do jogo. Médio, né? Médio. Por enquanto não tá tanto. Temos ponto aqui de táxi. Vamos ver se tem ponto de metrô aqui. Não tem ponto de metrô assim aqui. Como isso? Como que eu fui me esquecer disso? Tá bom, vamos colocar um aqui perto, inclusive do ponto de táxi. Vai. Será que a gente já coloca para esse lado aqui? Aqui já tem táxi também. Tá, vamos colocar ele aqui. Que daí quem quiser vir, só atravessa a rua e vai ali. Ou já pode ser para cá mesmo, hein? Pode ser aqui. Que daí, ó. Quem tá aqui consegue pegar... Consegue pegar o táxi desse lado e desse lado ali também. Inclusive já tá na linha de ônibus aqui. Ligado. Opa, vamos reto. Liga aqui. Beleza. Agora vamos ligar. Pega isso aqui. Vamos pegar a linha rosa também. Que é a que já tá passando aqui mesmo. Vamos ligar ela aqui. Ela vai e volta também. Beleza. É uma linha bem movimentada essa linha rosa aí, né? Vamos ver se eu consigo ligar... Do outro lado aqui também. Queria dar um jeito de ligar a linha amarela ali, mas não sei se vai rolar, hein? Opa! O que que eu tô fazendo aqui? Pega esse aqui. Olha, até que deu, hein? Boa. Boa, 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 boa. Ficou bom assim. Ficou melhor do que eu pensei. Olha lá. Dia 21 do 12. Já foi o jogo. 17. Ah, não, não, não. É o mês 11 ainda. Olha o que eu tô falando, velho. Tá, mas já temos 400 pessoas aí. Vai lotar o nosso estádio já, já, rapaz. E por que que tão reclamando que não tem linha de ônibus? Se eu arrumo... Acabei de arrumar. Linha de coisa... Aí, arrumou. Beleza. É bug, bug. É bug, bug. Sempre acontece isso nesse jogo aí. Agora arrumou a linha do jeito certo. O jogo ainda bem que é meio um pouco inteligente. As cemitérias estão lotados. Deixa eu ver aqui. Quantos passageiros já passaram? Ah, zero por enquanto. Tá bom, vamos acelerar esse negócio aí pra chegar logo no dia. De jogo. Tá certo. Vamos dar uma olhada quantas pessoas estão visitando o nosso Cristo. Pega ele aqui. 14. 14. Eu vi, enquanto eu tava preparando aqui o vídeo pra vocês hoje. Tava em 25, 20 e poucos. No Cristo aqui, tá? Isso também tá com um pouco passageiro aqui, no Cristo. Porque não temos tanto... Quer dizer, temos só táxi pra vir aqui. Não tem nem linha de ônibus e nem metrô, certo? Isso a gente vai fazer em breve. Outra coisa. Lembra o trânsito que tava aqui nessa área? Nessa ponte? Ela é uma ponte movimentada, né? E tal. Não tem como não ser movimentada. Mas... Aqui, ó. Tava pesado o trânsito. Vamos dar uma olhada. Agora já aliviou. Tá pesadinho aqui, mas aqui não tem muito o que fazer. Não precisa também se preocupar tanto ali, né? Aqui também, ó. Porque é a área de conexão ali da... Essas duas partes aqui. Opa, tá faltando água numa ponteirinha aqui. Ponteirinha. Opa, vamos pegar daqui. Fica mais fácil. Aí, beleza. Beleza. E vamos ver aqui a nossa área turística. Como que tá as coisas. De avião... Foi poucos na semana passada. Ali é ponto de táxi. Aqui, né? 313 passageiros de trens. E... 192 de... É... Metrô. Beleza. E olha, o tráfego tá tranquilo aqui também. Não tá pesado, não. Agora tá pesado mais as rodovias. O que é natural. Que fique pesado nas rodovias. Ele é pesado, porém ele não para. Ele flui pra sempre. Aí, né? A pesada... Daqui tá parado. Mas é que aqui também não é rodovia, né? Ele tá como... Como outro tipo aqui. Eu poderia até arrumar isso aqui pra ser... Pra... Em breve eu vou arrumar isso aqui então pra... Pra ser de uma mão só também, tá? E aqui, ó. Quer ver? A gente sempre começa o vídeo vendo como tá a situação, né? E aqui... Não tão usando essa pista que passa por baixo da... Da favela aqui não, cara. Tão com medo de passar perto da favela, eu tô achando. Eles vêm por aqui e vêm... Já saem aqui, ó. Já saem aqui no meio da cidade mesmo. Sei lá. Não tá rolando. E aqui eu mudei também, pra quem reparou, ó. Aqui tinha quatro... Tinha um cruzamento de quatro sinais, né? E aqui agora só tem de... De... Tem dois caminhos só que eles podem ir. Então isso flui muito bem. Aqui também tô pensando em dar uma mudada. E pronto. Aqui tinha um cruzamento... Eu fiz passar direto pra rodovia. E boa, né? E tá indo beleza. Bom. Vamos lá. Eu tô pensando em dar uma arrumada agora, primeiramente, no nome de alguns bairros aqui, que tá... Montanha, o nome, não sei o que, né? Napoleão 1, Napoleão 2. Aqui, ó. Montanha da Castanheira. Esse aqui... Montanha Vermont. Acho que não foi nomes que eu dei. Vamos colocar outros nomes de bairros. Vamos lá. Pegar o nome aqui que vocês deram. Deixa eu ver aqui. Aham. Santa Pena. Opa, que eu não tô enxergando. Santa Pena. Ok. Montanha Castanheira não vai ser mais esse nome. Vai ser... Jardim Flórida. Jardim Flórida aqui. Ó. E beleza. Jardim Flórida e Montanha Castanheira. Aí, esses aqui tá certo. Morrocheiro Verde. Vale do Sol. Que aqui tá todo mundo doente. Agora pouco tava aqui no Vale do Sol, que é no pé do Cristo aqui. É, a galera tava se fazendo uso de coisas legais aí perto. Esse aqui também tá errado, ó. Montanha Sterling não é o nome que eu escolhi. Então vai ser... Aqui vai ser Jardim Brasília, certo? Que é perto do aeroporto municipal. Jardim Brasília. Jardim Brasília. Quem deu o nome aí? Já tem um bairro agora com o nome Jardim Brasília. Que é um bairro também turístico. Ó, tem esse aquário aqui. Tem um aquário. Bem bonito, inclusive. Vamos dar uma olhada nele de perto. Um aquário cheio de peixe aí dentro pra pessoal visitar. E é perto do aeroporto. Sem passageiros, nos pais. Na semana passada. E beleza, deixa eu dar uma olhada aqui agora. Minhas anotações? Tá. Acho que a gente podia começar a dar uma expandida também na cidade. Pro lado de baixo aqui. Ou... Deixa eu ver o que seria melhor. Aqui já tá bem cheio, né? Tá bem cheio aqui, né? Vamos dar uma expandida aqui na área de... Na área de turismo aqui. Vamos fazer uma parte que seja residencial com mais gente pra cá. Bora lá. Deixa eu ver. A gente pode começar? De que jeito? Primeira coisa é fazendo uma conexões com... Que pistas aqui. Que aqui, ó. Inclusive eu não arrumei. Que aqui pode ser o seguinte. Quem tá aqui pode descer. Tá. O cara tá aqui. Ele pode vir daqui. Vamos ver se rola. É, não rola. Tem que ser mais daqui. E rola e... Ele desce e volta pra cá pra essa pista. Beleza. Quem tá lá pode vir pra cá. E quem tá aqui pode descer. Beleza. Isso aí fica legalzinho assim. E daí aqui... Vamos lá. A gente tem que fazer um novo bairro. Vamos lá. Vamos começar fazendo uma pista dessa que vem... Vamos reto. Essa área a gente já... Beleza. Vamos continuar ela assim mesmo então. Que nem tá aqui. Assim e... Opa. Não. Mas aqui vai ser de duas mãos, tá? Duas mãos. E daí vamos fazer uma rua que passa aqui. Pode ser assim. No meio aqui. Que a gente... Olha o tanto de espaço que a gente ganha fazendo assim. Primeira coisa. Vamos colocar um ponto de taca. Descer aqui no meio. Perto da avenida é melhor. Vamos colocar... Tem hospital aqui perto? Tem. Vamos colocar então... O bairro já direto. Deixa eu só conferir se tem água. Ah é. Tá faltando um pouquinho de água aqui embaixo. Vamos lá. Vou colocar mais zona residencial. Pesada aqui. A gente pode colocar mais os empregos aqui. Que pode ser... Não. Por enquanto tá tranquilo isso aí. Deixa assim. Que daí... Quando a demanda tá assim. Ele ajuda a aumentar o nível aqui da... Da área aqui do negócio, né? O nível dos prédios. Porque a demanda tá alta. Os prédios que não estão lotados vão lotar. Tá vendo que aqui tá aumentando a densidade dessas casas? É isso aí. Tá. Um outro lugar que não tem metrô... É bem aqui. Que é um local que eu creio que precisa... Muito de uma linha de metrô passando pro lado de cá. Vamos lá. Vamos dar uma olhada no trânsito dele aqui. Aqui, apesar de ser uma área relativamente calma... Tem muita gente que mora aqui. Mas muita gente mesmo. Então a gente poderia sim... Colocar uma área de metrô aqui no meio que fosse. Vamos pegar o metrô. Se bem que a gente tá gastando muito já... Por hora. Porque a gente tem muitos serviços. Eu tô colocando muitos serviços pra eles. E não tô tendo... O retorno suficiente disso aí, né? Deixa eu ver se eu consigo... Aumentar o valor aqui. Vamos lá. Pega aqui. Aumentar o valor da... Opa. Da área de TI e da comercial alta. E também pode ser da zona residencial alta. Vamos ver o que acontece. Eles começam a reclamar. A velocidade tá no máximo aí. Não tão reclamando. Por enquanto, não. Não estão reclamando. Ótimo. E aqui nas indústrias. Não. Mas são reclamando que não tem funcionário, cara. Não tem funcionário aqui. O que que a gente faz? Porque o que que acontece? Aqui não tem funcionário porque é o seguinte. Eles precisam de trabalhadores... Sem estudos aqui, creio eu. E só tem trabalhadores muito instruídos. Eles precisam de alguns trabalhadores sem instrução. Né? Então vamos... Eu tava pensando em começar aqui. Eu sei que o tráfico já tá bem pesado aqui, né? Mas a gente pode... Fazer o seguinte. Vamos... Transformar isso aqui em prédios. Eu sei que é ruim fazer isso. Eu não gosto muito de tirar as casinhas daqui. A gente tá precisando muito de trabalhador, cara. E aqui não tem tantos. Agora vamos... Vamos colocar alguns trabalhadores aqui. Que pra melhorar a situação da... Da região aqui. Vamos ver se o pessoal quer ir trabalhar na indústria, né? Vamos ver. Vamos ver. Vamos fazer meio esparçado assim que... Eu acho que fica melhor. Fica até mais bonito. Opa! Tem uma área aqui que tá sem. Que agora que eu vi. Ainda bem. Beleza. Acho que é isso aí. Deixa eu conferir mais uma vez. Pronto. Tá bom. É que não tá precisando tanto agora. Eu acabei tirando umas casas. O que não é legal. Ó. De manhã a gente lucra muito. Muito mesmo. Porque... As lojas abrem. E de noite não. As lojas estão fechadas. Então a gente não lucra. Vamos plantar umas árvores. Vamos sim. Aqui ó. Vamos pegar dessas... Aqui. Vamos plantar umas espaçadas assim. Pra ficar mais... Aqui. Vamos pegar esta daqui. E vamos fazer o seguinte. Aí. Tentar bastante pinheiro aqui. Só que o problema. Eu tenho medo é de... Dar muito incêndio aqui, hein? Mas beleza. Eu acho que vai resolver o problema da poluição ir pra lá, pra cima. Tomara. 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 Beleza. Eu tenho agora uns pinheiros aqui. Olha que chega... Tá marrom, piada. De tanta... Tanta poluição que tem ali. Vamos ver o Cristo. O Cristo é a mesma coisa de antes. Tá faltando trabalhador na nossa comunidade. Predinhos, predinhos. Começaram a surgir agora, ó. Prédios de nível 1. Beleza, ó. Nosso tráfego tá beleza. Vamos ver aqui nossa área nova. Ó. Já lotou de gente. Só que ainda não tá com população no máximo, não. Médio, né? Médio. Tá precisando de um pouco de comércio. Creio que... Vamos ver o local da cidade. Ó. A zona comercial não tá gostando dos impostos. Isto não é bom para o... Para o turismo, para nada, né? Porque eles acabam reduzindo o nível. Então vamos pegar aqui. A zona comercial de alta, né? Então vamos diminuir aqui. Beleza. Diminuindo pra 12. Tá beleza. E agora eu quero ver a região da cidade. Que tem menos comércio. Que esteja precisando de comércio. Aqui é uma área. Uma área boa. Ah. Cluster de TI também tá reclamando. Tá todo mundo reclamando, na verdade. Menos a área residencial pesada, né? Deixa eu ver. Beleza. Eles não tão reclamando. Então vamos voltar aqui o imposto do TI também. Que é a área de informática. De indústrias tecnológicas. E beleza. Pararam de reclamar na hora. Certo. Vamos ver então. Voltar lá. A área que precisa de mais comércio. Aqui no meio tem uma área residencial de baixa densidade. Não tem muitos moradores aqui. Apesar do trânsito ser meio envolvimentado. Porque é uma área de entrada da cidade, né? Aqui eu não lembro o que que era. Não lembro mesmo. Aqui, ó. Podia virar uma zona comercial de alta densidade aqui. Deixa eu ver pra cá. Aqui a gente tem algum comércio? Sim. Tem um bom comércio aqui. Opa. Aqui a foto casa aqui. Aqui que não tem, né? Aqui a gente poderia fazer aqui nesse meio. Opa. Pera aí. Deixa eu ver. Se aqui não é comercial. Não. Aqui é residencial também. Vamos plantar umas... Plantar. Olha só o Maicon. Vamos plantar umas casas. Uns comércios aqui. Isso mesmo. Plantar uns comércios. Vamos colocar uns aqui. Vamos ver se a gente atrai mais turista pra cá fazendo isso. Sei não. Sei não. Beleza. Vocês também pediram pra eu colocar água... Água quente, né? Opa. Aquecimento. Lá no resto da cidade. Porém, só aqui em cima que tem água quente, né? O resto da cidade tá tudo no frio, filho. Né? Só que agora tá 37 graus Celsius. Então não é uma boa época do ano pra colocar isso aí. Porque vai ser um gasto desnecessário. Entendeu? A gente tem que fazer... Esperar o... O inverno chegar. E tá diminuindo a quantidade de pessoas na minha cidade. E às vezes aumenta e às vezes diminui. Mas tava com... 89 mil antes e agora tá com 87. E eu preciso chegar logo a 100 mil porque eu quero liberar mais áreas. O que acontece? Deixa eu ver o que a gente poderia ajeitar aqui. Esgoto, água... Cadê a saúde? Serviços de saúde. Tá no máximo. Tá no máximo. A população tá de boa, cara. E eles não tão querendo usar. Por quê? É... Quer dizer, não é que eles tão querendo usar. Eles tão saindo da cidade. Isso acontece porque eu preciso colocar mais transporte aí. Mais serviços pra eles. O problema é que... O meu gasto tá bem alto na cidade. Já com os serviços que eu tenho. Ih! Agora que eu acabei de lembrar. A gente esqueceu de ver o esquema do jogo, cara. E a gente perdeu o jogo. Mas deve ter enchido, sim. Porque na hora que a gente viu já tava em quase 500. Tava 470... 470 e pouco. Né? E daí faltava um mês quase ainda pro jogo. Então acho que lotou sim a... O lucro aí. É, ó. Porque provavelmente, ó. Tá vendo? 40 mil ou 960. Deve ser 41 mil. Isso aqui deve ser o lucro máximo de ingressos quando tá lotado o estádio. Tá, beleza. Foi. Vamos ver se teve... Se teve passageiros aqui, ó. 425 passageiros. É, vai vendo. É muita gente. É muita gente. Bom. Vamos pegar uma foto da nossa cidade. Uma área... Uma área legal. Deixa eu ver. Vamos pegar aquela área nova que a gente fez agora. Assim. Vamos ver. Vamos terminar assim. Bom, pessoal. Gostaria de agradecê-los, mais uma vez. Pelo enorme apoio de vocês todos os dias aqui no canal. Eu tô realmente satisfeito com essa série. Né? Pelo retorno de vocês. E também porque o jogo é excelente. O jogo é maravilhoso, né? City Skylines não tem nem o que falar, cara. É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida. Muito obrigado pelo apoio de sempre. Dei uma passadinha também nas nossas redes sociais. Eu gostaria muito que vocês fossem lá. Comentar nas nossas fotos. Nossos vídeos. É isso aí. Valeu. Aquele abraço. Logo, logo tem mais. E tchau, tchau.